Bom dia, meu povo! Tudo bem com vocês? Se estou... eu estou o quê? Com o meu uniforme de faxina. Quem conhece sabe. Essa camisetinha que eu comprei na Shein, detestei o tecido dela, e ela virou a camisetinha da faxina. Que hoje é dia, resolvi fazer faxininha hoje, e daí a casa fica ajeitadinha pro final de semana, tudo cheirozinho, limpinho, e no final de semana eu quero ficar depois fazendo receitas, não sei o quê, então eu quero deixar a casa confortável e gostosa, não é mesmo? Acabei de acordar, acho que são oito e meia agora, e vou só tomar um energético, dar uma acordada, e vamos começar. Já botei roupa na máquina, já botei louça pra lavar também, o maestrinho ontem deixou o aspirador rodando, então agora é tirar pó, fazer essas coisas. E bora que vocês vão passar o dia comigo e me ajudar, hein? Já tô suando, gente, o dia hoje está pedindo a malhação do dia. Eu vou começar pela varanda, que aproveitar esse solzinho pra já secar lá, depois sala, cozinha, e aí depois pular pra dentro. Aqui na varanda é meio chato de mostrar, porque fica contra a luz, mas eu hoje vou dar uma lavada aqui. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí Tirei pó de tudo. Já passei a ilustrar uma vez em tudo. Para o lado de cá. Agora para a sapa não. Tirei pó de tudo. Tava dando uma limpada na porta. Tirei pó de tudo. 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 Apesar de não estar muito suja, mas eu vou aproveitar. Bom, sala, sala de jantar. Ah, sala de jantar, falta botar as cadeiras no lugar e limpar a mesa. Eu vou espirrar um pouquinho do meu cheirinho nos sofás, no sofás? No sofá e na cadeira, porque sofá é um só. Na cortina e tal. E aí depois a gente já vai lá pra dentro. Eu vou acabar deixando a cozinha por último. Que é ruim quando eu faço isso, mas vou aproveitar e limpar lá pra dentro primeiro. E aqui, ó, o que eu faço é jogar um pouquinho do meu cheirinho do Siqueiro. E esse é o Sucré, que é meu queridinho. E aí eu jogo no sofá, fica tudo cheirosinho. Ó. Aí já deixa o ambiente cheiroso também. E aqui já está praticamente pronto. Vou jogar um pouquinho aqui. O link está aí, tá, gente? Comprem. Lembrando que comprando quatro produtos, o quinto é presente. É só mandar WhatsApp ou colocar na referência do endereço. Você já escolhe o que você quer. Pode ser uma vela, pode ser um cheirinho. Comprando quatro, o quinto, você ganha de presente. E dá pra parcelar em seis vezes sem juros. Então, arrasem nas compritas. Deixa eu botar as cadeiras de volta, limpar a mesa. E aí a gente já vai lá pra dentro. E aí a gente já vai lá. Bom, bora lavar o banheiro, mas era de vontade, peguei uma das bochinhas lá da Dias que eu mostrei pra vocês e vou dar uma esfregada em tudo ali que tá nesse estado desse box. Tchau, tchau. 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 Chegou com o papá. Chegou o papá e tá pesado. Isso é bom. É bom o quê? É bom que tá pesado? Aham. Eu vou só passar o pano aqui no corredor e já vou. Nossa, esqueci de... Mas não tá sujo. Vai ficar assim mesmo, semana que vem. A gente passa coisa aqui. Na verdade, durante a semana, tem várias coisinhas que eu quero ir fazendo. Preciso limpar essas prateleiras. Que no grosso, assim, quando eu tô fazendo no geral, acabo não fazendo. Aqueles espelhos lá de trás e tal. É, dentro das gavetas. Mas, enfim. Aquilo ali é do banheiro que caiu. Aqui já está tudo limpinho. Cheiroso. Olha o chão brilhando. Só falta jogar o cheirinho. Quarto também. Tá limpinho. Banheiro também. Vai não. Aquela madeira daqui. Só botar de volta. E é isso, ó, minha gente. Aquele ventilador, ele mostra aí, limpou. E é que nesses dias aí, aqui é quente. Mas não tá quente se sente pra ar-condicionado. Então a gente acaba ficando com o ventilador. Mas, dias normais, ele fica lá no quarto de visita. E isso tá tudo ok aqui também. Outra coisa que eu quero fazer durante a semana é limpar essas portas. Mas, né? Com calma, com calma. Cheque aqui. Vamos só jogar um cheirinho? Não preciso nem dizer, né? Vamos no meu sucrezinho. Eu sempre faço isso. Jogo e vou no meio. Vou jogar aqui na cortina um pouco. Pra ficar bem cheiroso. Aqui. Dá pra jogar na roupa de cama também, pra quem pergunta. Aqui. Eu sempre jogo na cortina, como eu sempre falo. No tecido, ele fica mais tempo. Ele fixa mais tempo. E aí fica cheirosaço. Gosto assim, ó. Bem cheiroso. Pronto. Bom, povo. Vou... Fiz um stop. Já tá quase tudo limpo. Só falta aqui a cozinha. Já almoçamos. Agora a gente vai buscar os cachorros. E eu vou comprar umas florzinhas. Porque eu joguei as flores fora, né? Que já era. Pra dar uma alegrada. Vim doer pro meu amiguinho. Mas acho que ele tá meio que com preguiça. Cadê você? Cadê você? Ah, apareceu. Gente, ainda não consegui levar ele. Na veterinária, mas semana que vem, outro vai levar, tá bom? Ele ou ela, não sei. Não sei dizer. Vamos ver se eu consigo filmar aqui de trás. Vamos mostrar esse bumbum aí pro povo falar se é menino ou menina. Hein? Será que tem neném aqui dentro? Ó, gente. Não sei. O que que você é? Se você é menino, se você é menina. Não sei. Hum? Povo que entende gatinhas. Mas é muito Juju carente, né? É muito Juju carente. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu sou tão bonzinho. E carinhoso. Hum? Ó. É, Juju. É, Juju carente. E aí, Juju carente. O que é, Juju carente? Cadê o tio? Precisa ir embora. Opa, espirrou. O tio tá vindo. Eu vou embora. Mas depois eu venho aqui, tá? Vou ver se eu compro um pedisquinho pra você. Combinado? Hein? Combinado? Caçando massa folhada aqui. Nossa, só tem grande. Vou ter que fazer aqui não. Vim aqui na Floricultura pegar uma florzinha. Vamos ver o que tem de opção hoje. Deixa eu ver e dar uma passada aqui na chácara pra deixar uns negócios. Mas o Celinho vai pegar a caneca dele que esqueceu. E cá estamos. Preciso terminar minha faxina ainda. Eu tô só de olho. Porque a Fofa acabou de sair do banho. E ela gosta de quê? Rolar na bosta. Né, ô trombadinha? Acho que a Chloe não vai querer tentar as chiques. Será que o Zé que vai querer? Quem vai querer dentro das chiques? Hein? Mas a gente tinha esquecido da caneca lá na chácara. Eu fui buscar, né? Porque vai que some. E eu peguei as florzinhas. Daqui a pouco eu vou descer pra dar comida pro gato. Tô terminando minha faxina. Bom, meu povo. Cheguei com as flores. Eu gostei desse tango. Dessa vez peguei tango ao invés de mosquitinho. Achei mais vibes. E vou montar uns arranjinhos. Antes de limpar pra cá. Porque daí sujar. Pelo menos já tá tudo no esquema. Os vasos já lavei. Que eu tirei tudo naquela hora. Então bora. Eu, pra ser sincero, nem pensei como que eu vou querer. Mas... Vamos montar aqui e vamos pensar. E também acho que não vai render. Tanto como rendeu da outra vez, né? Porque da outra vez aquele mosquitinho rendeu horrores. Deixa eu pensar aqui. Peguei minha tesoura pra cortar o tal. Que vocês falaram pra cortar na transversal. Vou montar essa daqui lá pra mesinha lateral. Botar uma aguinha. Comprei essa aqui, ó. Que tá bonita. Deixa eu tirar. Deixa eu tirar. Aqui. Essa folha aqui debaixo. Deixa eu tirar. Aí, deixa eu pensar aqui como é que eu vou botar esse. É. Essa tesoura é boa pra cortar o galho mesmo. Porque o elástico... Não era feito. Nada feito. Né, cocorro? Essa aqui é muito? Acho que... Tá bom, né? Fica bem verdinho. Aí, gente. Zero trabalho. Só cortar o trem. Não sei se eu quero essa flor, mas... Central. Vamos ver. Ah, acho que eu gostei assim. Simples e objetivo. Então, já temos um. E aí, o outro... É, vai ter que dar pra pelo menos dois. São flores do campo. Ai, que camponesa. E tango também. Uma camponesa argentina, entendeu? Flores do campo e tango. Ah, devia ter pego o mosquitinho. Pra encher a linguiça. Vamos ver. Como farei? Só um segundo. E eu achei que não fosse render tanto. Deu até um ali pro closet. Pro banheiro de visita. Daqui a pouco eu mostro em todos os lugares. Deixa eu arrumar aqui a cozinha primeiro. Ai, que delícia. Bem primavera. Olha, a cozinha também confesso que assim... Tô bem por cima. Limpei o fogão. Limpei as bancadas. E vai ser isso. Durante a semana eu quero abrir... Pegar os armários por dentro. Coifa e tal. Mas não vai ser hoje. Porque eu já fiz muita coisa hoje. Então eu vou passar um pano... É... Varrer, passar um pano. E ainda quero descer pra dar comida pro gatinho. Não preciso nem dizer que o quarto de visita fica pra amanhã, né? Né, Petinho? Amanhã eu dobro essas roupas, guardo. Arrumo essa zona. Mas o resto tá tudo arrumado. Pra cá já está tudo limpinho, cheiroso. Acende açucreio aqui. Pra dar uma perfumada e tal. Gente, amo. Aí, ó. Fiz o arranjinho aqui pro closet. Deixa eu acender a luz, né? Vai ficar meio amarelo, mas tudo bem. Olha que graça. Oh, maravilha. Aí, pra cá. Deixa eu te mostrar. Ainda vou jogar cheirinho lá também, né? Vou botar um pouquinho aqui no corredor. Esse é o sucreio também. Aqui. Vai ficar tudo muito cheiroso. Aí temos esse arranjo. Aqui da sala. Aquele de canto que eu amei. Achei que ficou muito bonito. Deixa eu trocar aquela vela ali. De Amalonic, me desculpe. Mas agora é só do Siqueroli. Aí, pra cá, ó. Tem outra velinha aqui. Outra sucreio. Olha que graça. Aí, acendi ótimo. Fiz esse arranjinho aqui também. Ai, gente. Fala sério. Tem coisa mais gostosa? Que a casa é toda limpinha e cheirosa. A cozinha também já está cheirosinha. Deixa eu jogar um pouquinho do cheirinho. E é só. Amanhã eu vou guardar aquelas roupas que estão ali penduradas. Mas, de resto, está tudo cheiroso e arrumadinho. Que imagem de paz. Não é mesmo? Escolhi, escolhi, escolhi. E peguei um sachê de gato castrado. Oh, Deus. Comprei um potinho também pra não misturar com os cachorros. E aí, vou lá levar pra ele. Espero que ele goste. Porque, né? E que não faça mal. Mas acho que mal não vai fazer. Enfim, vamos levar lá. Coitada, a Boi ficou chateadíssima. Porque ela sentiu o cheiro. E, coitada, ela deve ter achado que era pra ela. Eu esqueci de comprar pra eles. Amanhã eu vou comprar. Mas vamos levar lá pro gatinho. Ô, Zé Preguiça. Vem aqui. Tio trouxe comida. Aê. Aqui, ó. Tio trouxe pra você. Ai. Esperar você comer, que depois eu vou levar pra lavar. O pessoal coloca a raçãozinha ali pra ele. Mas o sachê acho que é menos gostoso, né? Eu ia trazer água e esqueci. Gostei água ali também. É que aqui, pra eu voltar pelo portão, é complicado. Porque eu não tenho controle. Tenho que dar a volta e ir lá pela entrada. Gatinho demora mais pra comer do que cachorro, né? A Chloe já teria comido uns três desse. E tava pedindo mais. Esperando aqui. Não sei se eu largo o pote. E subo, depois eu pego. Não sei o que eu faço. Tá demorando. Bom, não comeu tudo, não. Agora, não sei se deixo aqui. Acho que eu vou deixar. E aí, mais tarde, a hora que a gente voltar, eu venho e pego. A gente vai sair mais tarde. Que daí, se você quiser comer mais, tá ali. Tá bom, amada? Não sei se amado, amada, enfim. Ou amades. Vamos tratar no fluido. Né, amades? Hein? Ai, como você é dengodes. Tem umas palavras que fica estranho, né? Como você é bonitinho. Hum? Ai, mas é muito dengo. Tá muito dengo. Né? Aqui a mãozinha do tio. Pronto. Papo gostoso. Papo gostoso? Hum? Papo gostosinho? Então tá bom. O tio vai embora, tá? Mais tarde, eu pego o potinho. Pra lavar. Combinado? Hein? Fala comigo. Pronto. Deixei o potinho lá, que sobrou um pouquinho. E eu tô doido pra subir e tomar um banho. Chega por hoje. Comprime a... Ainda tem que acreditar o vídeo. Esqueci disso. Tava editando o vídeo aqui e vi que eu esqueci do final. São... 15 pra 7. Estou finalizando o vídeo. Finalizei minha faxina. Agora eu vou tomar o meu banho. Que a Cinderela vem aí. Que a gente vai... É... Na casa de uma amiga nossa. Da Mari. Você já... Quem acompanha aqui já viu a Mari várias vezes. Mas hoje não vai ter vlog, não. Quer dizer... Não vai... Né? Não vou ficar vlogando na casa dos outros. E... Enfim. Hoje eu vou me dar folga à noite. Mas amanhã eu quero gravar receita e tal. E é isso, né, gente? Espero que vocês tenham gostado. Tô meio cansadinho. Vou tomar mais um energético pra dar um up. Bom final de semana pra vocês. Obrigado pela companhia. Domingo ou segundo estaremos de volta. Amanhã, dependendo de como estiverem as coisas, quem sabe eu faça uma live. Vamos ver. Se vocês deixarem muito joinha nesse vídeo e tudo mais. Vamos ver se eu faço uma live. Tá. Mas é isso. Obrigado pela companhia. Beijo pra vocês e até o próximo. Tchau. 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 Tchau.